Pra manter seu sonho de classificação vivo dos dois lados, o Croc foi à frente Pra fazer a boa, o Edward rapidinho nos Ones, vai tentando se manter, o Damage de novo Já consegue a primeira eliminação, o Yuri, no meio de tudo e de todos Olha aqui a chegada do N no fundo, tentando fazer a boa, não consegue O Yuri ainda se mantém, pega o Dominus, vai pro Double Kill Pra tentar buscar o terceiro, mas vai ressuscitando ainda no meio de todo mundo Mas não importa, ele vai lá atrás pra buscar essa CV O Diamond Prox é o próximo alvo Vai e veja a chegada do Yuri pra buscar o quadro no meio de tudo e de todos O Ones por ali e o Yuri, o Yuri, fala dele É PENTAGIL DO YURY